Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como pegar algumas skins totalmente de graça aqui no Free Fire. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom galera, é o seguinte, então, nesse vídeo aqui, eu quero estar mostrando pra vocês como pegar algumas skins, alguns itens totalmente de graça aqui no Free Fire. Então, começando aqui por amanhã, né? Amanhã, dia 1º de janeiro de 2022, vai estar liberando aqui os fragmentos de cubo pra gente estar coletando no final das partidas. E juntando esses fragmentos de cubo, você vai estar conseguindo aí um cubo mágico que você pode estar usando pra trocar por skins de graça. Também vai estar chegando o novo pet Yeti, só por você estar entrando no jogo, né? Fazendo login no dia 1º de janeiro, você já vai estar conseguindo ganhar esse novo pet. E também vai ter essa nova loja na cidade aqui que vai estar liberando essa nova skin feminina. Também vai ter outros itens aqui, vai ter caixa de espólio, vai ter mochila. E você pode estar coletando esses itens também totalmente de graça a partir de amanhã, dia 1º de janeiro. Então, vai ter uma troca de token e você consegue juntar os tokens e estar trocando aqui por essa skin feminina. E também por alguns outros itens na nova loja da cidade que vai estar liberando amanhã, dia 1º. E, bom galera, outra skin que já está liberada pra você estar coletando aqui, que acabou de liberar, né? Liberou hoje com o final da temporada das partidas ranqueadas. Então, terminou a temporada e agora já está liberada aqui uma nova skin, né? Que chegou junto com a nova temporada. Então, a skin, vou estar mostrando agora pra vocês. Então, é aqui na troca de token, né? Token de patente. Então, você ganha esse token aqui jogando as partidas ranqueadas, né? E terminou a temporada da partida ranqueada aqui no Free Fire recentemente. Então, hoje é o primeiro dia da nova temporada e chegou junto com a nova temporada. Chegou essa skin aqui, ó. Uma skin feminina que você pode estar coletando aqui, né? Então, você tendo os tokens de patente, você consegue estar coletando essa skin aqui feminina totalmente de graça. Então, o nome dessa skin aqui é Gatuna de Ouro. Então, você pode coletar essa skin aqui feminina totalmente de graça só por estar trocando aqui os tokens de patente, né? Que você consegue jogando partidas ranqueadas aqui no Free Fire. Então, eu vou estar coletando aqui junto com vocês. Você vai precisar aqui em torno de 6.500 tokens de patente pra estar coletando essa skin feminina aqui. Então, eu vou coletar agora a skin junto com vocês. Vamos trocar aqui. Parte de baixo aqui. Conseguimos aqui o sapato. Vou pegar agora a calça. Gatuna de Ouro. Conseguimos aqui a calça. E também tem aqui a parte de cima, né? Esse sobretudo aqui. É uma skinzinha aqui. Até que legal. Até que da hora, né? É uma skin de graça. Então, não custa você estar coletando aqui. Vamos comprar aqui também. Até aqui, né? Parte de cima coletada com sucesso. Então, nova skin feminina aqui coletada totalmente de graça na nova troca de token aqui, né? No token de patente. Na verdade, né? Nova skin aqui que liberou pra estar trocando com os tokens de patente aqui no Free Fire. Chegou a hora. Solta o som. E... Bom, galera. Hoje foi esse, então. Um vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês como pegar algumas skins totalmente de graça aqui no Free Fire. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou! Chegou a hora. Solta o som.